oi amores bom dia eu venho aqui no dentista aqui na pro rio eu vou fazer um tratamento de dente e vou trazer vocês comigo não sei se aqui tem entrada acho que aqui tem entrada tem duas entradas tem aqui tem lá do outro lado não sei se aqui abre eu vou dar uma olhada aqui aí vou levar vocês comigo hoje a gente não sei se dá para poder atender para mostrar vocês lá dentro mas vamos gente vou falar para vocês aqui é outra clínica lá daquela que eu mostrei para vocês é uma outra entrada eu acho que é o pro rio 1 e pro rio 2 aí a menina tava explicando aqui é ela tava explicando que lá é uma direção e aqui é outra e é a mesma clínica eu não entendi a gente aí o moço tava perguntando é porque tem uma entrada lá e outra cá aí o homem falou assim não é a senhora quer ir aonde ela falou assim ó eu quero ir na clínica que é a segunda vez que eu venho aqui da outra vez eu tirei o molde né que eu vou fazer vocês não sabem né gente vou fazer um a prótese vou fazer a limpeza no dentista e aí o homem pegou falou assim mas será que aí para onde eu falei não já tem cartãozinho né mas o cartão venda aqui eu falei eu não sabia né gente confusão mas graças a deus gente achei aqui eu vou ver se já tá cheio não sei se vai dar para filmar muito não e aí eu vou aqui ó tá aqui ó e não eu tava mexendo no telefone tava conversando dormir na sala hoje como eu toda hora eu acordo atrasada minha irmã vai me perder o ônibus aí saiu correndo quando eu emprego antes que eu pego para ler o livro cadê eu fui eu desci porque se eu tava na clínica se eu chego tarde cada um tá de fora aí mas aí você agora você faz isso você deixa um óculos aqui faz o outro deixa o óculos aqui o outro lá é o jeito que aí não perde pelo amor de Deus eu deixo em cima da bolsa porque eu sei que se eu perder perder não se eu esquecer já tá ali ai jesus a doutora já chegou a gente vai demorar essa doutora ela demora um pouco pra atender a última vez que eu vim aqui cheguei aqui era dez horas e daqui quase uma hora da tarde aí eu vou dar uma renda ali na loja do 15 pra me mostrar pra vocês a loja e depois eu vou ter três pessoas até essas três pessoas serem atendidas vai demorar pra caramba eu ser parta só de saber a hora que eu vou sair daqui mas aí já dei meu nome ali por vez amanhã acho que eu vou vir amanhã eu vou até ver o horário que tem aí eu acho que eu vim amanhã para poder adiantar lá para o canal o processo com o que eu vou fazer no peso no dente algumas coisinhas pouquinho coisa eu vou dar pra vocês ali na loja do 15 agora vambora lá eu vou dar pra vocês ali na loja do 15 agora vim amanhã eu vou dar pra vocês aí 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 jurídico gente como sabe aí eu comprei uma roupinha de academia e comprei uma carteirinha uma bolsinha igual é pra vocês aí agora eu vou ali é enca... ai esqueci de trazer meu وatch porque aqui tem um lugar que recarrega bilhete único, aí eu ia recarregar e esqueci, aí eu não quis filmar muito lá não, porque tava cheio, só apareceu um monte de gente, aí agora eu vou no mercado comprar umas coisinhas ali e aguardar, nisso já passou o que, só uns 20 minutos mesmo, agora só, ai meu Deus do céu, porque aqui esperando até uma hora da tarde, vai ser fogo né, mas fazer o que, tem que aguardar, a gente aguarda né, vamos lá ai eu vim aqui na farmácia, pra ver se eu compro, algum produto, mas os produtos, o preço aqui tudo diferente, pra ver se eu acho aqui o produto tá tudo diferente o preço, deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês, esse aqui, esse aqui ó, esse aqui, é 18 e pouco, acho que eu vou levar esse, eu gosto muito da Pantene, Pantene é bom esse é o colagem, ó, natural, vou levar acho que desse aqui mesmo então gente, eu comprei essas coisinhas aqui só, bem caras as coisas, ó pronto gente, já fui lá, já gastei, a gente gasta, sem as vezes necessidade, mas tava precisando vou mostrar pra vocês aqui, o que que eu comprei, ó, comprei esse, esse condicionador da Pantene aí, esse aqui é o colagem, é pra hidratar e resgatar o, resgatar o fio, aí eu comprei desse e comprei o condicionador também que tá aqui dentro da bolsa aí agora eu tô voltando aqui, pra ver se já tá na minha vez, vamos lá já tá quase na minha vez, acho que eu tô próximo, né então meninas, eu comprei essa brusa branca, que é antitranspirante e também essa bermuda lá na loja do 15 e agora eu vou fazer uma caminhada caminhada vamos caminhar hoje o tempo tá fresquinho vambora minha companheira minha companhia de caminhada, vambora o que me fez acontecer vambora, vambora, na caminhadinha, leva sua água, vambora meu Deus, tô precisando vambora, 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 v Então, amores, outro dia é por aqui E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que chegaram com fria paga E será pra decoração do nosso quarto Gente, comprei essa cabeceira linda Muito linda E tô apelindo aqui, vou mostrar pra vocês grande, muito grande Essa minha cabeceira maravilhosa Pra gente decorar esse quarto, fazer a transformação desse quarto Gente, coisa mais linda, não é? E também comprei, gente Olha que coisa mais fofa Que é esse atajo Muito fofo, muito lindo E eu tô abrindo aqui, maior dificuldade, meu Deus, que dificuldade Mas amei E essa luminária, gente Ela não precisa de Ficar o fio fixo Olha que mimo, que fofa Ela tem um cabo Que a gente usa Pra poder Recarregar a bateria dela E é um cabo USB E ela é bem pequenininha Mas ela é pesada Ela é de acrílico E é dourada, gente Eu amei E assim, pra quem não tem tomada perto Ela é maravilhosa Porque ela recarrega a bateria E não precisa ficar ligada Conectada na luz, né Na energia Pra poder ela acender Olha só que maravilha Ai, que descoberta Maravilhosa E vai ficar lindo aqui no meu quarto E também, gente Nos dias que não tiver luz Eu vou ter essa luminária recarregada Pra me auxiliar E aí, meninas O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa ideia? Eu amei Então, amores Chegou várias coisinhas aqui Pra gente poder fazer uma transformação Aqui nesse quarto Uma melhora E a gente vai estar Mexendo nesse quarto Melhorando ele Uma delas É essa aqui, ó Que chegou Que é a mesinha do quarto E ela é bem pequenininha Porque esse quarto Como vocês sabem Ele é bem miudinho Bem pequenininho E eu vou montar ela Já vou deixar montadinha Porque quando a gente fizer A transformação aqui do quarto Eu tenho que estar com ela Arrumadinha aqui Pra gente poder fazer A transformação desse quarto Então, amores Eu vou montar aqui Vou montar essa mesinha Não precisa de Curadeira Pelo menos eu acho Não vai precisar A gente consegue montar ela Parece ser bem facinho, né? Bom, coloquei vocês ali Pra ficar mais fácil aqui Pra poder Pra você conseguir montar Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto